Qual é o pobre que tinha três televisões de pasma dentro da sua casa? Qual era o pobre que tinha celular de alta geração na sua casa? Hoje tem tudo na sua casa, qualquer pobre tem televisão, tem carro, tem moto Tem carro e tem moto, hoje o cara que tem um empreguinho mais ou menos Ele pode comprar um carro financiado sem problema nenhum É só ele tá limpo no SPC, então melhorou muito, muito, muito Quem disse que piorou é mentira Hoje eu vejo uma pessoa comum, com dois celulares no bolso, um aqui e outro lá, e de geração É o tablet, eu tenho computador em casa, que computador só tinha um milionário Um telefone convencional, só tinha um cara que é milionário Hoje qualquer pessoa tem, é de graça praticamente Como é que você chama? José Antônio Monteiro E o que você faz? Eu era gerente de padaria, trabalhei gerente de padaria, de mercado E aqui agora, qual o trabalho? Hoje eu trabalho vendendo bala, todo dia E é bom? É bom, dá pra ganhar também alguma coisa Posso publicar isso? Pode publicar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tchau.